Você sabia que vencer uma Copa do Mundo não tem sido algo tão vantajoso assim? Todos bem-vindos. É claro que eu dei uma certa exagerada. É fato que algo intrigante tem acontecido com algumas seleções que vencem este torneio. Vencer uma Copa do Mundo é algo surreal. É um acontecimento que mexe, que move um país inteiro. Se você está ali pelo menos na faixa dos 20 e poucos anos, vai se lembrar quando o Brasil venceu a Copa do Mundo em 2002. Se tem mais que isso, vai se lembrar da Copa de 94 e do impacto que causou aquele tetracampeonato aqui no nosso país. Porém, as últimas seleções que venceram a Copa do Mundo não souberam lidar com esse peso na Copa seguinte. E algo que antes era incomum de acontecer, tem acontecido. A história que eu vou contar nesse vídeo é de seleções que venceram a Copa do Mundo e que caíram na fase de grupos, na fase inicial, na Copa seguinte. Ou seja, passaram vexame. E essa história começa aqui no Brasil, em 1950, a primeira edição de Copa do Mundo realizada aqui no Brasil. Lembrando que a segunda foi recentemente em 2014. E a seleção responsável por inaugurar essa nova era foi a Itália. Eles caíram no grupo em que perderam para a Suécia por 3x2 e venceram o Paraguai por 2x0. Mas de todas essas seleções que deram esse vexame, a Itália talvez seja o único caso justificável. Isso porque, você deve lembrar, os países europeus ainda estavam tentando se recuperar da Segunda Guerra Mundial. E a Itália, que havia vencido a Copa de 34 e 38, chegava a 1950 com a tentativa de defender o seu título. Após 1938, as Copas de 42 e 46 não foram realizadas por motivos óbvios. E ainda pior que isso, a base da seleção italiana era do Torino. E se você não sabe dessa história, o time do Torino foi praticamente dizimado em um acidente aéreo que aconteceu em 1949. Então podemos dar até um desconto para a Itália de 50. Mas a partir daí não tem justificativa. E a primeira seleção pós-Itália a cometer essa gafo foi o Brasil. Isso aconteceu em 1966, Copa Disputada na Inglaterra. O Brasil já vinha figurando no mundo da bola, principalmente a partir da Copa de 38, onde o Brasil até apareceu bem. E 50, quando foi vice-campeão mundial. Aquele desastre no Maracanã. Em 54, na Suíça, o Brasil também até que foi bem. Mas em 58, finalmente veio o primeiro título na Suécia. E na Copa seguinte, em 62, no Chile, o bicampeonato. Portanto, em 66, na terra da rainha e do futebol, o Brasil vinha credenciado como grande favorito. E conquistar pela primeira vez o tricampeonato. Mas o Brasil deu vexame. É bem verdade que Pelé, o nosso rei, se machucou. E mesmo entrando em campo, não pôde fazer muita coisa pelo Brasil. E caiu na fase de grupos. Até começou vencendo a Bulgária por 2x0. Mas logo em seguida, perdeu para a Hungria por 3x1. E Portugal, de Eusébio, fechou o caixão também por 3x1. O Brasil voltava para casa antes do previsto. Se você estiver gostando do vídeo, por favor, deixa aquele like maneiro aí. Como eu falei antes, seleção campeã da Copa do Mundo ser eliminada na fase de grupos, ou na primeira fase, na Copa seguinte, era algo incomum. Mas isso se tornou comum a partir de 2002. Para você ver o tanto que foi preciso esperar. Então a França resolveu inaugurar essa nova era. Para quem se lembra daquela Copa, a França chegava credenciada como a grande favorita a levantar o troféu. Isso porque foi campeão em 98. E também havia sido campeão europeia. E da Copa das Confederações. Realmente a França via dominando o mundo do futebol no que diz respeito às seleções. E tinha um craque, Zinedine Zidane. Mas que é exemplo de Pelé em 66, também vinha contundido. Também entrou em campo, mas não pôde ajudar muito. A estreia da França foi impactante. Uma derrota por Senegal, no qual eu falei no vídeo sobre seleções africanas. Aquela derrota parece ter mexido com os franceses. Tanto que na partida seguinte, não conseguiram vencer o Uruguai. Permaneceram sem fazer gols, pois o jogo terminou 0x0. E quem fechou o caixão da França foi a Dinamarca. Se você acompanhou aquela Copa, vai se lembrar que aquele jogo foi de madrugada. E talvez o que aconteceu comigo pode ter acontecido com você também. Eu me lembro que eu acordei de manhã no dia seguinte e vi a notícia. Inacreditável. A França havia caído na fase de grupos. O placar final foi 2x0 para a Dinamarca. A seleção brasileira, que foi campeã em 2002, resolveu interromper essa história. Não foi eliminada na fase de grupos em 2006. Porém, caiu nas quartas para a mesma França. Já que eu falei em 2006, a seleção da França chegou até a final. Mas ela não foi a campeã. A felizada daquela vez foi a Itália, que venceu nos pênaltis e conseguiu o tetracampeonato. Mesmo com o título em 2006, a Itália chegou em 2010 na África do Sul, não com o título de favorita. Mesmo assim, caiu no grupo considerado fraco. Mas a estreia não foi muito bem. Empataram com o Paraguai em 1x1 e o pior estava por vir. Na segunda rodada, a Itália enfrentou a Nova Zelândia, representante da Oceania. E não conseguiu vencer essa seleção. O jogo terminou empatado em 1x1 e aquilo foi um sinal de alerta. Como eu falei, o pior estava por vir. Mas algo pior ainda aconteceu. A Itália perdeu por uma estreante em Copas, a Eslováquia. Na última rodada, por 3x2. Veja bem, Eslováquia, que fazia parte da Tchecoslováquia. Portanto, com a separação, essa foi a primeira e até agora única Copa dos Eslovacos. Com isso, a Itália dava adeus na fase de grupos. E voltava para casa mais cedo. Já que a Itália decepcionou em 2010, uma seleção cumpriu com a sua obrigação. Embora tenha estreado com uma derrota, a Espanha venceu todos os outros jogos. Incluindo a final contra a Holanda. E conseguiu inquestionavelmente ser campeã do mundo pela primeira vez. Eles não paravam por aí. Além do título da Copa do Mundo de 2010, haviam também sido campeão europeu em 2008. E também na edição seguinte da Eurocopa, em 2012. E chegava em 2014 aqui no Brasil como a seleção favorita ao título daquela Copa. Se você se interessa pelo tema Copa do Mundo, quer aprender mais? Vou deixar o link aqui embaixo. Nesse link você vai acessar o e-book Replay das Copas Vol. 1 e em breve o Vol. 2. Mas como você deve saber, não faz tanto tempo assim, a Espanha caiu também na fase de grupos. Ela estreou contra a Holanda. Lembra que a final de 2010 foi Espanha e Holanda? Então, pela primeira vez na história das Copas, duas seleções que decidiam uma edição se enfrentavam na estreia da outra. E isso foi algo péssimo para os espanhóis. Ótimo para os holandeses que se vingaram com uma goleada por 5x1. Isso mesmo, esse jogo que aconteceu em Salvador foi marcante. E parece ter mexido com a cabeça dos espanhóis. Tanto que no jogo seguinte, no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, perderam para o Chile por 2x0. E deram adeus já na segunda rodada. Foi um vexame completo. A Espanha ainda se despediu lá em Curitiba, no Sul, vencendo a Austrália por 3x0. Mas não adiantou muito. Decepcionante a Espanha em 2014. Quem não foi nada decepcionante em 2014 foi a Alemanha. As lembranças não são muito boas para a nossa seleção. A base da seleção alemã naquela Copa foi a Dubai de Munique, que estava passando o trator em todo o mundo. A Alemanha, inquestionavelmente, a exemplo da Espanha em 2010, foi campeã em 2014. Venceu a Argentina por 1x0. O jogo aqui também no Maracanã, com o gol de Mario Götz na prorrogação. Chegavam em 2018 na Rússia como a grande favorita a conquistar essa Copa do Mundo. Mas como você deve saber, algo que não é mais incomum. São esses vexames que as seleções estão proporcionando pós-títulos de Copa do Mundo. E a Alemanha, incrivelmente, conseguiu cair na fase de grupo. A estreia foi uma derrota para o México por 1x0, mas logo se recuperaram com uma partida muito emocionante. Venceram de virada a Suécia, com gol no último lance de Toni Kroos. Antes de encerrar esse vídeo, vou te dar uma ideia legal. Que tal você se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar os outros nossos vídeos? Para essa Copa, a Alemanha já não tinha mais Miroslav Klose, maior artilheiro de todos na história das Copas. No lugar dele, Timo Werner. Werner até que tentou, mas não conseguiu evitar a derrota da Alemanha para a Coreia do Sul na última rodada, por 2x0. Então a seleção de Marco Reus, de Toni Kroos, de Timo Werner, de Thomas Müller e Manuanoia dava adeus, voltava para casa mais cedo do que o previsto. A seleção campeã em 2018 na Rússia foi a França. Então vamos ficar de olho na Copa do Mundo do Catar. Os franceses já estão classificados.